Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo à série Descomplicando o BIM do canal HR Compacta. Essa série nova de vídeos eu vou trazer aqui a explicação de cada elemento da nossa tabela periódica do BIM que você encontra no nosso site hrcompacta.com ou até mesmo no nosso link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveite a oportunidade. Você que está conhecendo a HR Compacta pela primeira vez faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo para que você possa acompanhar. Bem, então vamos falar do elemento... Estar em um evento é algo incrível, porque além de melhorarmos o nosso network, nós também aprendemos cada vez mais com a tecnologia que a construção civil vem mostrando. Então às vezes você tem um pensamento, você acaba descobrindo um novo sistema construtivo que te deixaria mais ágil na entrega dos seus projetos. E também você tem grandes palestras que ajudam a compreender de fato certos temas. Não só nas questões de BIM, como também nas questões fiscais e entre outros itens, principalmente gestão de escritório. Então quando nós vamos em eventos e feiras da construção civil, é como se a gente abrisse o nosso novo horizonte, o novo entendimento das coisas. E é claro, é a oportunidade também da gente transmitir conhecimento. Afinal, quando nós estamos ali e a gente conversa com alguém, troca informações, a gente acaba alimentando novas informações ali durante o decorrer da conversa. E aí aquilo que você passou, passa para o outro, passa para o outro. E quando você vê, sem querer, uma pequena conversa que você teve com um amigo ali no evento, essa conversa foi espalhada e outras pessoas acabaram aprendendo com você. De forma indireta. O evento te proporciona isso, feiras te proporcionam isso. Quando eu estive na Feicom desse ano, 2023, eu fui apenas um dia dos quatro dias, se eu não me engano, no segundo dia. E eu assisti boas palestras ali. E uma delas foi da construção de casas estruturais, com madeiras estruturais, engenharada, madeira engenharada, e também com wood frame. Tem dois tipos, quem sabe aí a gente traga um assunto sobre isso no canal. Essa diferença de madeira engenharada com wood frame. Tem um pouquinho de tipo, de diferença sim. Mas ver isso em prática, em um projeto Minha Casa Minha Vida, me chamou muita atenção. Porque além de entregar casas de forma rápida, você tem um novo sistema construtivo disponível no Brasil. E que é totalmente acolhedor. Se você for estudando, vai entendendo, você vai descobrindo o quanto é rico esse tipo de sistema construtivo. Vale ressaltar que quando a gente está nesses eventos, a gente tem também a oportunidade de trocar as figurinhas. Eu infelizmente não pude ter também, ir nesse ano, no evento da BIMFORU Conference, organizada pelo BIMFORU Brasil. E, cara, foi um evento, pelo que eu acompanhei pelas redes sociais, o pessoal comentava no LinkedIn. Falei, cara, é um evento incrível, sensacional e merece. E ali a gente começa a ver que você, pera, eu estou aprendendo BIM errado, estou aprendendo BIM certo. Eu acabo, então, ativando novos conhecimentos e aplicando. Então, eu convido você, sempre que tiver a oportunidade de estar em um evento BIM, principalmente, esteja, participe. Isso vai ajudar ainda mais você a ter uma troca de informação e também melhorar o seu network na área da construção civil. Espero que você tenha entendido bem sobre esse elemento descrito no vídeo de hoje. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para que você também conheça os nossos treinamentos no site hrcompacta.com. Treinamento de Fricade Arquitetura BIM, Fricade BIM, Fricade BIM Map, onde tem módulos de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio, planejamento de obra com Planner BIM. Então, é importante aí você conhecer o uso do software livre também para elaboração de projetos em BIM. Bom, um destaque importante, o curso Fricade Arquitetura BIM é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965 em todo o projeto. Então, você vai conhecer como aplicar. Então, você não vai ficar só no teórico, você vai ter a aplicação de forma correta. Então, aproveite a oportunidade, corra no site hrcompacta e detalhe, você pode parcelar em até 7 vezes. Esse valor parcelado tem a taxa PayPal de administração. Aí você entra em contato que eu vou informar quais são essas taxas aí com que funcionam. Beleza? Bom, espero que você já tenha se inscrito, você já tenha curtido e também ativado as notificações. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.